Ela me viu foi no dia que eu sou um cara inteligente Falou do meu lado, ficou olhando no meu pedido Eu tava trajado, cabelo raspadinho A farda da lacoste, o bigode e o finil Foi o coroa que parou com essa mulher Que se vai dar pra gente, pra ela é rica Porra, gente, pra ela é rica Porra, gente, pra ela é rica Porra, gente, pra ela é rica Ela é rica É o aquecimento do mundo Ela é rica do mundo Ela me viu foi no dia que eu sou um cara inteligente Falou do seu lado, ficou olhando no meu pedido Eu tava trajado, cabelo raspadinho A farda da lacoste, o bigode e o finil Foi o coroa que parou com essa mulher Que se vai dar pra gente, pra ela é rica Foi o coroa que parou com essa mulher La farda da lacoste, a lacoste, a lacoste, a lacoste, a lacoste E a lacoste, a lacoste, a lacoste, o bigode e o finil Eu vou pra gente, pra ela é rica E a lacoste, 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 um cara inteligente Achei, a velho, onde você está?